Às vezes não sou eu que sou tão bom, às vezes é o nível que é muito baixo. Palavras do Meregali, então errei comigo pra eu saber mais sobre isso. Henrique Tecone na área. Fala galera, Vitor Hugo aqui. Fala galera, Caíno Duarte aqui. Fala pessoal, tudo bem? Gabriel Sousa aqui, vice-campeão da DCC do ano passado. Fala galera, Bianca Basília aqui, campeã da DCC 2019. E estou passando pra falar de algo que todo lutador gosta. Campeonato. Galera, dia 16 de julho, primeira edição do ADCC Open aqui no Brasil, em São Paulo, no ginásio do Morumbi. Se você quiser saber mais, as inscrições já estão abertas. Então, se você quer se testar aí no Jiu Jitsu sem Kimono, a hora é agora. Vou deixar aqui na descrição e no comentário fixado o link, tanto pra você se inscrever, como também ver as regras do ADCC Open que vai acontecer dia 16 de julho em São Paulo. Não deixe de lutar esse evento. Bom, vocês devem ter visto a treta entre o Meregali e o Roosevelt nas redes sociais. O que aconteceu? No PAN 2023, nós tivemos o Meregali contra o Roosevelt. E o Roosevelt puxou pra guarda e pegou as costas do Meregali de uma forma muito bonita, girando pra dentro. Cara, muito doido. E aí, né, a torcida foi a loucura. Só que o Roosevelt acabou fazendo uma pegada no braço, talvez pra ir pro Arniloc. Não sei. Ele acabou perdendo a posição. O Meregali, então, passou, pegou as costas e finalizou em um estrangulamento. E aí, recentemente, o Meregali participou do podcast do MMA Hoje. Cara, se tu gosta de treta, mano, assiste esse podcast. Porque do começo ao fim, o Meregali falou tudo que ele pensa. Eu vou deixar no final como sugestão pra você esse podcast completo que tá no MMA Hoje. E lá, o Meregali falou dessa luta contra o Roosevelt. O MMA Hoje até colocou esse corte em suas redes sociais. E eu peguei esse pedaço que eu vou colocar aqui pra vocês. Se liga só. Eu vou te dizer o que aconteceu nessa luta com o Roosevelt. Um cara duro. Cara, o Roosevelt faz pau a pau com qualquer cara no mundo. Aí fui tá com o Roosevelt. Cara, eu não tava conseguindo. Porra, eu não tava conseguindo entrar no campeonato. Eu falei, porra, John, eu tô tentando focar, mas não tô conseguindo, cara. Não consegui focar. Aí, quando eu vi o cara na minha resposta. Aí, o que que foi engraçado? Eu saí, tranquilo. Porra, feição. Porra, tu falou, mouse way. A Flo me chamou pra fazer um breakdown de três lutas. E essa era uma delas. Caralho, porra. Aí eu falei, meu irmão, eu vou deixar pra assistir com vocês. Eu não vou assistir antes as lutas. Eu não vou assistir. Aí, cheguei lá, comecei a assistir a luta. O Roosevelt pegou minhas costas. Eu falei, porra, ele entrou bem. Ele fez aqui um... Ele deu uma entrada nas pernas aqui. Legal, porra. Fez um jogo... Um cara grande. Porra, ele tem 110 quilos. Porra, aí, quando eu vi o cara começando a pegar minhas costas. Noção zero de como usar quadril, gancho, pegada em gola. Comecei a assistir. Eu ia voltar, eu ia voltar. Eu falei, não é possível eu estar fazendo isso. Porque, porra, na minha percepção, eu saí muito bem. Só que não foi eu que saí muito bem. Ele que fez muito mal. Eu falei, caralho, o bicho conseguiu. Isso é chocante. Isso, no vídeo, eu tava apavorado. Todo mundo sabe dar uma Kimura. Um controle de Kimura. Porra, tem um jeito só de pegar o controle de Kimura. Não tem dois jeitos. Tem um. Pum. O cara conseguiu pegar reverso a Kimura. Eu não entendi. Foi porra. Não foi porra nenhuma. Eu falei, cara, como é que ele conseguiu pegar reverso, cara? Aí eu subi, aí eu tava ali tranquilo. E na hora, eu senti ele pegando meu braço. Eu falei, tá, agora é que eu só subi nos joelhos aqui e tô livre. Aí eu analisando a outra, eu fiquei, caralho, cara. Às vezes, não é eu que sou tão bom. Às vezes, é o nível que é muito baixo. O Roosevelt, então, printou esse vídeo, postou em seus stories e falou assim. Você fala que o nível tá baixo, mas não tira meu nome da tua boca. Eu fui o único que até hoje chegou nas suas costas. Fica tranquilo que na próxima vez, não vou deixar você sair, não. Vou te pegar. O Meregal, então, postou em suas redes sociais o print desse story do Roosevelt e comentou assim. Roosevelt, eu gravei junto com a Flo Grappling alguns breakdowns sobre algumas lutas do Pan, porém, eles ainda não foram ao ar. No breakdown da nossa luta, após criticar teus erros técnicos e mostrar como deveria ter sido feito, eu elogiei tudo o que tem construído dentro do esporte e ainda falei que você será campeão mundial em algum momento, pois trabalha duro, tem um jogo sólido e está com sede de vencer. Eu não me importo em dar créditos, da mesma forma que eu não me privo de dizer quando as coisas estão erradas. A verdade vem sempre em primeiro lugar e, às vezes, isso pode machucar. Eu poderia dizer que tu tá ficando maluco em achar que um dia vai me finalizar e etc. Mas não irei falar nada, pois da mesma maneira que estou escrevendo isso para esclarecer, não quero outra guerra, já tenho muitas. Apenas lembre de uma coisa, a cada mês que passa, eu fico melhor. A cada performance, eu mostro uma evolução. Está ficando ruim para todos. Assim, galera, que esse Breaking Down do Merengale sobre as suas lutas no Pansai e na Flow Grappling, eu trago aqui para vocês. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva aí para você não perder seus próximos vídeos. Agora vamos combinar. Essa ida para as costas do Roosevelt foi bonita. E agora eu te pergunto, se tivermos Roosevelt contra o Merengale novamente, quem você acha que leva? Então, deixa aqui embaixo a sua opinião. Bora conversar sobre isso, porque é sempre bom conversar sobre Jiu-Jitsu. E não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e comentar para dar aquela moral para a Rafa, porque aqui tem vídeo de Jiu-Jitsu todos os dias. Todos os dias. E tá falando agora, ficamos por aqui. Tchau, obrigada. Tudo de bom. Ah, separei esses dois videozinhos aqui para você. Um, como eu havia informado anteriormente, é o podcast completo do Merengale lá no VMA hoje. E esse outro vídeo é algumas outras partes desse podcast que eu trouxe aqui para vocês o que o Merengale disse. Se você não assistiu esse vídeo, assista para o que eu recomendo.